Chuvas no Nordeste. Olá, amigos! Vamos mostrar agora a previsão para os próximos 10 dias de chuvas no Nordeste. Muita chuva no setor norte, devido à presença da zona de convergência intertropical. Menores chuvas no leste baiano, segipano, praticamente todo o Segipe, grande parte do Alagoas, também parte de Pernambuco. Infelizmente, a previsão é de menos chuvas. Vamos dar uma olhada aqui, começando pelas capitais. Natal nos 10 dias, previsão 118 milímetros, Recife 82, Maceió 48, Aracaju 23, Salvador 31. João Pessoa 83, Fortaleza, melhora bastante, 114, Teresina 147, São Luís 124. Vamos lá ler na Bahia, Ilhéus 26 milímetros, Laje 26, Feira de Santana 24, Araci 22, Senhor do Bofi 60, melhora no centro da Bahia, Itaberaba 72, Mundo Novo 82, Jacobina 63, região do Rio São Francisco, Bom Jesus de Alapa 40, Ibotirama 48, Barra 46, Remanso 61, Petrolina, já em Pernambuco 73, Oeste Baiano, Barreiras 45, Luiz Eduardo Magalhães 51, Vamos ver aqui, Bom Jesus de Alapa 40, Santa Rita de Cássia 36, é isso, vamos lá no... Segipe, Lagarto 17, Aracaju 23, Instância 21, Nossa Senhora da Glória 20, Alagoas, Arapiraca 21, São José da Tapera 25, Águas Belas 33, Bahia, Paulo Afonso 55, Garanhuns, Pernambuco 37, Caruaru 55, São José do Egito, Melhora 73, Vamos ver aqui, Serra Talhada 93, Araripina 96, Orocuri 107, Santa Cruz 72, Paraíba, Patos 102, Campina Grande 72, Guarabeira 87, Souza 102, Itaporaga 101, Catolha do Rocha 116, Rio Grande do Norte, Caicó 100 milímetros, Jucrutu 103, Corrais Novos 97, São Paulo do Protegir 96, João Câmara 120, Touro 113, Macau 117, Assu 107, Mossoró 152, Apodi 132, Marizal 115, Ceará Tabuleiro do Norte 127, Aracati 165, Pacajus 142, Quixada 118, Quixada 118, Banabuiu 142, Milhã 139, Mombasa 145, Vazia Alegre 120, Juazeiro do Norte 104, Tauá 722, Crateus 126, Itapipoca 139, Paracuru 122, Acaraú 143, Camusim 172, muita chuva, Itapipoca 139, Itapipoca 139, Sobral 118, Santa Aquitérias 101, Parnaíba no Piauí 160, Cocal 180, Esperantina 171, Teresina 147, Sul do Piauí, Oeira 136, Picos 129 pelo Centro, Lá no Sul, Bom Jesus 49, Afrânio 87, Picos 129, Maranhão, Vamos lá, para terminar, Maranhão, São Luís 124, Turiasu 123, Cururupu 106, Primeira Cruz 150, Barreirinhas 161, Tutóia 183, eu acho que é o recorde até agora, São Bernardo 154, Chapadinha 138, Barra do Corda 121, Imperatriz 69, Imperatriz 69, Buriticupu 127, São João do Caru 141, Bacabal 110, Caxias 145, Graja 100, Extremo Sul do Maranhão, Curupá 45, Porto Isidoro 55, estamos no canal Chuvas Nordeste, Se inscreva, comente e compartilhe, esta é a situação, então, zona de convergência, muita chuva no setor norte, setor mais sul, mais fraco, até o nosso próximo encontro.